Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha que presente mais maravilhoso que a Natura nos trouxe. Ele já teve há um tempo atrás, ele foi relançado agora como presente. Gente, o que falar dessa linha? Então eu trouxe o kit do presente que vem o Body Splash e o hidratante, que é da linha Todo Dia, Uva Rosa e Romã, nessa caixinha linda. Então vem o Body Splash de 200ml e o hidratante de 200ml, mais a sacolinha presenteável. Gente, olha que coisa mais linda. Tem ele também completo, que vem com uma sacola, vem com sabonete líquido de banho, tá? Hoje eu trouxe só o Body Splash e a caixinha de hidratante foi o que eu peguei, porque eu não uso muito sabonete líquido e bolsa também já não achei a de bolsa. Então eu acabei só adquirindo esse kit, que, gente, tá num preço maravilhoso. Ele está de R$102,80 por R$59,42 com o meu cupom. Eu não vou deixar ele aqui na tela porque o cupom está atualizando. Então vai estar o link clicável do mês para o digital e os cupons ativos no momento, tanto fixados nos comentários quanto na descrição do vídeo. Então esse preço tá muito barato, muito barato. Meu cupom segue a linha do ANDREA6, ANDREA7, ANDREA8, ANDREA5, o número sempre escrito, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho da linha para vocês. Ele está classificado como um floral leve. Os Body Splash da Natura costumam fixar na minha pele umas 4 horas, tá, gente? É o tempo de fixação. Alguns até passam um pouquinho, tá? Mas a maioria são 4 horas. Esse aqui também ficou mais ou menos umas 4, 4 horas e meia, tá? Desperta seus sentidos com a fragrância de uva rosa e romã. Fragrância adocicada frutal que contrasta a saída vibrante das notas frutais de uva rosa e romã, evoluindo para um corpo delicado composto por um boquê floral e um fundo envolvente e encantador das notas adocicadas da baunilha. Essa mistura traz sensação e bem-estar. Gente, eu tô meia cega. Eu preciso começar a fazer vídeo de óculos, gente, porque eu tô enxergando mais nada. Gente, olha, na minha pele, claro que cada pH é diferente, mas na minha pele, acho que é um dos Body Splash tirando o amejo e flor de baunilha do Boticário da Natura, que eu me lembro, é um dos mais doces. Então se você é uma formiguinha e gosta de fragrância adocicada, gente, vocês vão amar. O frasquinho é assim, ó, do hidratante e do Body Splash e do hidratante, tá? Então assim, na minha pele ele fica um cheiro de uva e bem adocicado. Eu sinto bem o fundo da baunilha, ó, até boifei aqui. E a uva dele não fica aquela uva artificial, tá? Fica uma uva bem... Não tipo uva, igual ao hidratante de uva, babalo de uva do Boticário, tá? Ele fica mais suave. Deixa eu ir falando aqui pra vocês. Ele fica um cheirinho mais suave, mas sim. Na minha pele ele ficou uva com baunilha. Doce. Na minha pele ele ficou extremamente doce. E eu estou apaixonada. Agora, o hidratante ele também ficou com esse leve toque adocicado, porém o hidratante é bem mais suave, tá? Então ele ficou aí na minha pele umas três horas. Muito gostoso. Ele tem a nutrição probiótica. Ele não diz aqui que tem a linhaça, tá, gente? Nutrição probiótica, a fórmula inteligente que se adapta às mudanças da sua pele. Gente, então se vocês gostam de uma fragrância adocicada, com cheirinho de uva e baunilha, vai amar. Gente, vai amar. Combina super, gente, com ilha secreto. Então se vocês querem um hidratante pra usar o que ilha secreto, uva rosa e romã, vai ficar bem bacana também. Vai combinar super. E, gente, o que falar dessa fragrância? Uva com cheiro de baunilha, gente. Que delícia, que delícia. Então se vocês não têm, aproveite pra adquirir. Lembrando que ele é somente agora no ciclo 19. O ciclo 19 já está no fim, gente. Então corre lá pro meu espaço digital e garanto de vocês. E já comentem se vocês já adquiriram essa linha uva rosa e romã. O que vocês acharam? Como ficou na pele de vocês? Ficou essa uva com baunilha? Ficou bem doce, gente? Porque pra mim ficou bem doce. Tô até com medo de sair e a sua amiga pular aqui em cima de mim. Então comentem tudo. Não me esconder nada. Eu quero saber o quê? Tudo da vida de vocês, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus no coraçãozinho de vocês. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.